Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando tiver E os meus sonhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Fortes de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando tiver E os meus sonhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Fortes de mim Ah, se tu soubesse Como sou tal carinhosa Muito, muito que te quero E como é sincero Meu amor E sei que tu não Fugirias mais de mim Vem 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 sentir o calor Dos lábios Meus A procura dos teus Vem matar Essa paixão Que me devora Num coração Um coração E só assim Então Sere feliz Bem feliz Ah, se tu soubesse Como sou tal carinhosa Muito, muito que te quero E como é sincero E como é sincero Meu amor E sei que tu não Fugirias mais de mim Vem 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 sentir o calor Dos lábios Meus A procura dos teus Vem 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 Bem feliz